Hoje vamos conversar sobre realidade virtual e óculos de realidade virtual porque eu sei que quem namora a tecnologia, quem gosta, quem curte, está de olho no que está acontecendo. Vocês sabem que eu já venho acompanhando há três anos esse processo tecnológico de realidade virtual e nesses três anos eu testei bastante óculos, bastante coisa, bastante experiência, bastante jogos, tem tudo aqui no meu canal, inclusive se você procurar. Mas nesses últimos tempos eu tive uma surpresa muito agradável, que foi com o HMD da Samsung, ano passado eu recebi e esse ano eles fizeram um update no HMD, que agora é o HMD Plus e a Samsung me mandou, então hoje eu vim mostrar para vocês e conversar. E por que eu gosto tanto do HMD? É porque eu acho que ele hoje é o mais prático, ele é o mais confortável e ele é o mais acessível para a gente, né? Porque dentro desse mercado de óculos de realidade virtual é sempre muito difícil da gente alcançar eles, da gente ter e a Samsung acreditou no Brasil, trouxe para cá e colocou produtos de primeira linha e que são reconhecidos internacionalmente, não só pela vantagem de preço, mas também pela vantagem de qualidade que você tem e de facilidade. Porque essa é a palavra, realidade virtual é muito difícil de você mexer e a Samsung tem um óculos de realidade mista, porque é diferente, então eu já vou explicar a diferença para vocês. E ele é muito prático, mano, é muito, muito, muito fácil de instalar. E esse aqui ficou ainda mais fácil, o Plus está ainda mais fácil, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, vamos começar abrindo rapidamente aqui. Eu vou tentar achar um ângulo aqui, legal, parabéns. Eu já enriquei uma dessas coisas, você solta a outra. Muito obrigado, Samsung, eu adoro, vocês sabem, realidade virtual, eu adoro jogar aqui. E não só para jogar, sabe? Tipo, também é importante para trabalhar, criar arte. A gente realmente está vendo a evolução da tecnologia com a realidade virtual. Então vamos embora que o robinho vai ser louco. E beleza, eu reabro uma caixa, a caixa, eu abro outra tampa. Ai, eu estou ansioso, velho, eu quero muito jogar. Ó, a sua jornada começa aqui. Tá, garoto, vamos embora. Beleza, você abriu, logo de cara, deixa eu ver tudo que você tem que ver. E isso que é a melhor parte. Praticidade, sem muito fio, sem muita coisa. Aqui, esse taquinho, menor. Ó, o controle, igual o último modelo. É um controle que funciona muito bem, eu gosto bastante dele. Tem analógico para você jogar jogos para analógico. Headpad bem confortável, com bastante aderência. Botão atrás, tá, que você usa esse gatilho para bastante coisa. Botão Windows aqui, né, que você abre o menu normalmente. Tem um bolsozinho de menu também. Na Steam você abre o menu da Steam por aqui. Esse testpad também é clicável, né, então você consegue ter as funções do mouse. Ali tem mais um igual, o outro braço, certo? Já vem com o botão de braço, porque é importante para você não quebrar a sua tela, né, e deixar o controle cair e passar aperto. Por último, e obviamente, não menos importante, o óculos. Cara, e é isso que eu gosto muito. E aqui embaixo já tem pilhas, para controlear pilhas também. Fico para conselho pessoal, você pode comprar pilhas descarregadas, mas normalmente elas duram bem. As minhas do outro controle duram muito tempo, o tempo que eu vou jogar. Eu imagino que isso não deve ter mudado, tá bom? Bom, você deve estar curioso para ver agora. Mano, ok, isso aqui está muito leve. É até um pouco assustador, cara. É muito, muito, muito leve. Como eu falei, praticidade, você puxa logo de cara. Cara, ele é muito leve. O antigo OMB já era muito leve, mas aqui está assustadoramente leve. Ah, ele vem com o cabo. O cabo é uma parada importante para mostrar para vocês, porque ele realmente é o que facilita todo o processo. Ok, ele é tão leve que eu fiquei até assustado, eu fui pesquisar. Ele tem 590 gramas, tá? A ergonomia dele foi repensada para ele ficar mais confortável. E tem uma feature muito louca que eu já vou ensinar para vocês. Mas voltando, como eu estava falando do cabo, o cabo é algo bem importante que eu quero mostrar para vocês, porque no final das contas, isso aqui é a facilidade do processo inteiro, sabe? Você tira o cabo aqui, ele é um cabo só, então sai do óculos um cabo, e chega aqui na ponta, você tem duas pontas. Você tem um HDMI, que é o que você liga na sua placa de vídeo, e você tem um USB 3.0. E é isso, meu parceiro. Você vai instalar isso no Windows 10, se ele já tiver com tudo certinho, ele vai já fazer a instalação automática. No outro foi assim, nesse aqui com certeza vai ser também. Ele vem amarradinho, tudo bem bonitinho, vocês estão vendo? É muito simples de você conectar. Eu falei a questão da ergonomia muito importante, por quê? Porque todo esse processo, já compara, a gente está vendo que está cada vez ficando mais confortável e mais funcional. Então, a ideia de ajustes deles é bem simplificada também. Você já tem o fone da AKG embutido, que é muito bom, ele é muito bom mesmo. Ele não é desconfortável, não é aqueles intauriculares e tal, e ele nem abafa você aqui, não te deixa com a situação de preso. Então, a sua opção fica muito boa, e o áudio do jogo é muito claro e muito imersível. Ele tem microfone embutido aqui embaixo, então você consegue se comunicar com os caras do seu time, porque agora tem já jogos competitivos de tiro, então você consegue se comunicar, por exemplo, ou você consegue fazer uma live, usar o microfone dele, coisas do tipo. Além do controle de volume rápido, que agora embutiram também o sistema de você ver o volume dentro do visor, né? E tem uma função muito louca, mas eu quero mostrar para vocês o que se chama Flashlight. E o que é o Flashlight? Veja como é um vídeo de unboxing, né? Para mostrar para vocês os features e tal, eu vou contar muito com o comentário de vocês, o que vocês querem ver nas novidades no próximo vídeo, porque eu vou fazer gameplay agora, porque eu estava só esperando chegar para voltar com as gameplays de VR, estou muito empolgado, inclusive. E como que funciona isso? Você pressiona o botão de gatilho... Ah, detalhe, aqui tem dois outros atrás, né? Como que é essa função Flashlight? É o seguinte, antigamente quando você tinha que se localizar pelo cômodo, né? Porque que nem, a gente joga na nossa casa, vê se vai num lugar preparado, mas assim, toda hora você acaba tendo que puxar o óculos, né? Tirar ele do rosto para ver onde você está, para ver se você não está batendo em nada e tudo mais. E aí, o que tem agora nesse óculos é a função Flashlight, e isso é um absurdo. Você pressionando o botão de trás e o da frente, e apontando o seu controle, ele abre uma lanterna e você vê a realidade. Como isso? Aqui na frente do HMD, ele tem duas câmeras, que são, para você manter o controle visível, né? Então, não são aquelas câmeras que você precisa pendurar pelo quarto, e direto o seu corpo passa na frente e tampa, isso não acontece. E essas câmeras, além de pegar o controle, elas também têm essa função Flashlight. Então, você pressiona e você enxerga por fora do óculos, sem precisar mover o óculos da cabeça, ou seja, você não precisa sair da imersão do jogo. Eu vou ajustar aqui para você treinar a minha cabeça, eu tenho uma cabeça bem grande, eu não sei se dá para perceber pelo vídeo, mas eu tenho uma cabeça, uma caixa d'água aqui em cima. Então, é muito difícil para mim que as coisas sejam confortáveis, e o HMD me conquistou muito na questão do conforto. Eu encaixo ele assim, ó. Eu já não estou vendo vocês, porque ele está desligado ainda, eu não coloquei a Flashlight. E você? Está a rodadinha aqui atrás, certo? A rodadinha aqui na frente, para ajeitar a distância dos olhos, né? Para ele ficar exatamente do tamanho da sua cabeça. O fone já encaixou aqui, ó, como vocês estão vendo. Eu já tenho total audição do que está rolando no jogo. E é isso, é muito prático. E para você não perder a visão, como eu falei, tem o Flashlight, que é muito legal. Então, você não precisa... Isso que eu estou fazendo agora, para você, eu estou fazendo porque está desligado. Eu não precisaria fazer isso. Com o Flashlight, é só você apontar o seu controle, apertar o botão de trás e da frente, e você enxerga o mundo, porque a câmera... É insano. Eu testei isso, e é muito absurdo. Eu quero muito começar a produzir conteúdo para vocês, porque eu acho que vocês vão conseguir enxergar isso, o que eu estou falando, e é muito da hora. O pessoal sempre faz perguntas também, sobre a questão técnica do óculos, né? E uma das que eu precisava falar para vocês, acho que é uma das mais gritantes, é com relação às telas, né? Então, eles já usam a AMOLED, desde o outro HMD, que já é um absurdo, a qualidade é muito linda. Mas, a tecnologia deles agora, reduz o SDE, que é o Screen Door Effect. E, com a redução de SDE que tem nesse óculos, você vê menos ainda. Eu, honestamente, já não é uma reclamação que eu tinha sobre o último. Eu nunca tive esse problema. Mas, eles melhoraram ainda mais. Então, assim, isso ajuda para caramba, principalmente, com a questão ao enjôo. Eu nunca senti enjôo com o HMD, mas, é que está ainda melhor para você, que tem problemas de enjôo. Então, isso é muito bacana, dá mais resolução. Então, enquanto o último HMD tinha 616 ppp, agora, com essa redução de SDE, a sua visão é de 1233 ppp, praticamente o dobro, né? Então, é assustador a qualidade de imagem que você tem aqui. O diferencial também do HMD, é o ângulo de visão. Ele tem ângulo de visão de 110 graus. Como eu falei, já tem jogos de tiro competitivo, e isso faz toda a diferença, porque te dá uma vantagem, e também ajuda na questão de se localizar e se posicionar melhor. Então, você enxerga menos o quadradinho, ele te dá mais visão periférica. Isso, para a imersão dentro do jogo, é fundamental. Ah, um ponto também interessante, eu arrumar o cabelo, até bagulhei o cabelo. O ponto interessante também, é que eles ajeitaram o adaptador de nariz, então, ele está prendendo melhor, e está transpirando menos na sua pele. Também, aqui em cima, tem essa almofadinha. Eu não lembro exatamente o nome, mas a vantagem dessa almofadinha aqui, é que ela não dá a impressão de que sua testa está úmida, ou nada do tipo. Ela absorve, e ela fica bem confortável, e bem sequinha enquanto você está jogando. E a parte do visor aqui é destacável. Olha, eu estou testando ao vivo. Ai, meu Deus, eu quebro. Não, enfim. Você puxa aqui, deixa eu ver se tem um ângulo que deu para ver. aqui, ó. Então, você consegue destacar, certo? O material é muito bom, é muito confortável, ele é todo muito leve, muito ergonômico, mas você pode tanto trocar ele, quanto você pode usar isso aqui para lavar essa espuminha, né? Essa parte que dá conforto. Caso você transpire muito, ou caso muitas pessoas usem, tudo mais, ou você, sei lá, você é dono de uma loja, e quer que as pessoas virem, então, é uma maneira de manter a higiene do produto sempre intacta, e é muito fácil. Como vocês estão vendo, é só puxar, vai até o barbinho, aqui o barbinho satisfatório, adora. Tá vendo, ó? E ela sai inteira, e você consegue depois só recolocá-la, que é bem legal. Olha, quem já usou um HMD, sabe que ele já era muito mais confortável que qualquer outro óculos de realidade virtual. Não só confortável, no que eu digo, da questão ergonômica, que ele já era mais leve e menor, esse ficou mais leve ainda, e menor ainda, ou seja, ele está melhor para você se sentir agradável, para você se sentir bem jogando, e além de tudo, a questão da tela é muito boa, porque a AMOLED é muito absurda, você tem duas AMOLEDs aqui dentro, uma para cada olho, todas adaptadas, então você tem 100% de imersão, a preocupação com imersão e com conforto, para mim, é o que torna esse aqui o melhor de todos os óculos, e a realidade mista realmente é algo incrível. E como a ideia é praticidade, os controles, eles funcionam por Bluetooth. No último HMD, você tinha que ter um adaptador, ou a sua máquina estava que ter preparada, então, por exemplo, eu que tenho o Odyssey, o Odyssey já é preparado, então é mais tranquilo. Mas, por exemplo, você vai ligar num desktop que não tem Bluetooth, agora no HMD Plus, o Bluetooth está já aqui dentro, ou seja, você já vai tirar ele da caixa, você vai ligar no seu computador, ele já vai funcionar imediatamente, e os controles já estarão pareados, ou seja, o processo de pareamento, que também era bem tranquilo, mas ainda assim, que era alguns minutinhos que você tinha que ficar lá, pareando, encontrando, já está feito, você vai precisar só desenhar a sua sala, dependendo de onde você jogar, do tamanho que você tiver, mas o controle, os dois já estarão pareados e posicionados, então, resumidamente, tirar da caixa, ligar, e divertir na realidade mista. Totalmente compatível com o Microsoft Windows Mixed Reality, que é a realidade mista, você consegue usar o microfone também para falar com a Cortana, então você consegue dar comandos, e usar os comandos de voz, que você configurar para o seu computador, as duas telas AMOLED, os 1590 gramas, que é muito leve, e o headphone integrado, além do Bluetooth, que já funciona. Quando você junta essas coisas, imagina que tudo isso que eu estou falando, você tem tudo aqui, cara, então assim, quando eu digo que na minha opinião é o melhor, é porque não só por experiência de uso, e não só pela AstroSug, que são meus amigos incríveis, muito obrigado por mais AstroSug, eu estou muito feliz, ele realmente é muito prático, é só para você juntar essa lista de fatos que eu estou te falando, que você vai ver, que você tem como, finalmente, ter na sua casa, um óculos, para você jogar, para você trabalhar, para você se comunicar, para você realmente, entrar nessa nova área da tecnologia, que nos últimos anos, está se desenvolvendo tão rápido, e agora está chegando, na nossa casa. É por isso, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link, no topo da descrição, com o site da Samsung, ali você tem os modelos, a opção, e também, as informações técnicas, mais a fundo, para você que quiser conferir, é só você clicar no link, que está em cima, você já vai direto para a página, eu realmente recomendo, que você tenha essa experiência, e eu vou estar aí, nos comentários, também ajudando vocês, a tirar dúvidas, então caso você tenha, alguma pergunta, algum comentário para fazer, mande aí, eu vou responder, e eu espero vocês, no próximo vídeo, porque vai ter gameplay, eu não sei se vocês lembram, um jogo que foi muito sucesso aqui, foi o Job Simulator, e agora tem o Vacation Simulator, que é da mesma empresa, que é um simulador de férias, dizem que é muito divertido, eu espero fazer, além do Beat Saber, que eu não sei se vocês sabem, mas eu sou profissional de Beat Saber, muito bom mesmo, então, em breve, teremos bastante conteúdo, aqui no canal, com o Oculus, muito obrigado Samsung, por me dar esse apoio, por me possibilitar, trazer mais conteúdo, para a galera que curte, galera, tamo junto, espero que tenham gostado, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, compartilha com alguém, manda para um brother, fala aí irmão, se tiver dúvidas sobre, Oculus e como falar, tá aí ó, a gente explicou tudo, tá na mão, beleza gente, então é isso, muito obrigado, tamo junto, até a próxima, e valeu.